Bruno, sou Lymar Silva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. A gente sabe que o jogador quer sempre atuar, mas pela sequência de jogos que você vem tendo, claro, tem um desgaste, você entende que pode ser poupado, você teria algum problema em ser poupado nesse jogo contra a Caldense ficando no banco de reservas? Acho que problema não tinha, eu ir no banco, porque todos querem jogar, mas eu sou um jogador que sempre me cobra, cuido muito bem do meu corpo, sou um jogador que cuida muito bem do meu corpo, como já falei, então eu sempre quero estar jogando, então eu acho que no momento decisivo, eu acho que todos querem jogar, mas eu acho que eu estou fazendo tudo certo que o professor Paulo está pedindo, então se eu estou fazendo tudo certo, então eu vou querer buscar jogar sempre. Rosane Meirelles, do Jornal Tempo e Rádio Super, Bruno, faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ainda precisa contar com tropeços dos adversários para conseguir se classificar em semifinais. Como vocês estão lidando com isso internamente, ficam fazendo as contas, secando os adversários quando eles entram em campo? Conta aí para a gente, valeu. Então, acho que secar a gente sempre está secando, mas a gente sabe da nossa qualidade, a gente está demonstrando isso em cada jogo que passa, então eu acho que a gente pegou lá atrás, que era o normal, porque a gente está no processo, então agora nós temos dois jogos muito difíceis, então a gente vai buscar fazer um grande jogo aí, contra a Coadense, para conseguir os três pontos e deixar as coisas acontecerem, se for para a gente classificar, a gente vai classificar, e se não for também, vida que segue, que tem um ano muito difícil pela frente. Bruno, bom dia, Henrique Comini, da Record TV, a gente viu imagens divulgadas pelo Cruzeiro, dos bastidores, antes do jogo contra a Vila Nova, que o Gilberto também tem um protagonismo, não só dentro de campo, fazendo os gols, que todo mundo sabe que ele sabe fazer, mas também falando com os jogadores, orientando, pedindo aquela palavra ali na rodinha dos jogadores, antes de entrar em campo, e eu queria que você falasse como que essas duas frentes de atuação dele podem ser importantes para o time, a parceria com você no ataque, se tem características ali que se complementam, e fora dele, essa experiência também pode fazer a diferença? Claro, com certeza, o Gilberto é um jogador espetacular, então é um cara super do bem, que me aconselha, aconselha os de Hermais também, então estou muito feliz em fazer parte desse processo, junto com o Gilberto, que é um grande atacante, não só ele, mas Rafa, Ramiro, os caras mais experientes, Nicão, então muito feliz mesmo, e espero dar continuidade para a gente se entrosar o mais rápido possível, para mim dar muita assistência para ele. Bruno, bom dia, o Cruzeiro passou por grande mudança no seu elenco, tanto do ano passado para esse ano, mas você continua apresentando um nível muito bom, tanto no seu desempenho individual, quanto coletivo também, ao que você atribui, essa sua rápida adaptação ao Cruzeiro, alguns jogadores sofrem mais, outros menos, mas você chegou e mesmo com esse ano, com tantas mudanças, você continua mantendo um nível muito alto. O que você atribui a isso? Muito obrigado. A gente sabe que teve uma mudança muito grande, foi embora 21 jogadores, chegou 16, 17, não lembro, mas a gente que ficou, a gente está tentando orientar quem chegou o mais rápido possível, para fazer o que o professor Paulo Pizzolano pede, então muito feliz pelo meu desempenho, mas com certeza se não fosse o grupo, eu não estaria nesse rendimento tão bom que eu estou, então é dar continuidade, como já falei, muito feliz aqui, estou vivendo uma fase muito boa aqui no Cruzeiro, espero dar continuidade, e se Deus quiser aí, a gente conseguir coisas grandes. Bruno, Samuel Venance, eu queria falar com você, o que mudou desde o Clássico com o Atlético, aquela atuação que o Cruzeiro teve, agora a goleada sobre o Vila Nova, como que está o clima na Toca da Raposa 2 para essas duas últimas partidas da fase de classificação? Muito obrigado. Eu acho que a gente precisava desse Clássico para demonstrar a nossa vontade, não que não tinha nos jogos passados, mas a gente precisava desse Clássico para nos dar a confiança, então a gente está no caminho certo, a gente vem de uma crescência muito boa, então esse Clássico nos deu uma confiança maior, para nos dar tranquilidade no restante do campeonato. Bruno, após a vitória sobre o Vila Nova, você acabou indo até o alambrado do estádio e deu a sua camisa para um pequeno torcedor do Cruzeiro, um garotinho de seis anos, que acabou ficando muito emocionado com o seu presente. O que isso representa para você, esse carinho do torcedor, esse contato, principalmente no interior, com o torcedor que não tem esse contato direto com o Cruzeiro semanalmente, nos jogos, e o Campeonato Mineiro faz essa aproximação. O que isso representa para você? Representa muito, representa muito para mim esse carinho da torcida, não só do menino, mas de toda a nação, então fico muito feliz, várias mensagens que chegam no meu Instagram, com muito carinho, mas isso eu venho demonstrando dentro de campo, então eu tenho que contribuir dessa forma, acho que é o mínimo que eu tenho que fazer, dar uma camisa para um torcedor, para quem seja, então muito feliz mesmo, e eu acho que é o trabalho, o trabalho que eu estou fazendo aqui, esse carinho, esse carinho eu tenho que levar aí para o restante do campeonato. Adrualdo Leal, Rede 98, bom dia Bruno. Bruno, é o seguinte, o técnico Paulo Pessolan não havia dito que faria experiências, a gente viu o que ele fez, e ainda continua fazendo, enfim, mas nos dois últimos jogos em específico, contra o Atlético e contra o Vila, ele colocou o time novamente com três zagueiros, e o time parece que deu uma liga, principalmente na última partida, o Cruzeiro sufocou o Vila, não deixou o Vila jogar, contra o Atlético, o Cruzeiro inclusive teve chances reais, no caso da vitória, queria que você falasse a respeito disso, dessa evolução do Cruzeiro, e o que você espera nessas duas próximas partidas, uma vez que o Cruzeiro precisa vencê-las para garantir vaga aí, quem sabe na semifinal do Campeonato Mineiro. Obrigado. É, como eu falei, o clássico nos deu de confiança, para nós mostrar no restante do campeonato a nossa vontade dentro de campo, então, muito feliz mesmo, com o desempenho de todos, e a última pergunta é, acho que a gente está no caminho certo, esses dois últimos jogos aí, vai ser um jogo, um jogo muito difícil, que a gente tem que, que saber lidar com a pressão, porque a gente sabe que futebol é detalhe, a gente não pode pecar mais no detalhe, porque, porque a gente já sofreu lá atrás, e agora não vai sofrer mais, então, como já falei, muito feliz com o desempenho de todos, então, é dar continuidade aí, buscar esses seis pontos aí, para a gente conseguir a vaga aí na semifinal. E aí